A vida tem Tristezas mil Nem tudo é Um céu de anil Mas quanto a dor Que é tão sutil Há um Caminho Só Confia em Deus Que Ele sempre Te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca Falhará Confia em Deus E a negra nuvem Passará Oh Não Duvides Mas confia Em Deus Se a Tua Fé Provada for Te esqueceres Do Teu Senhor Necessitares Necessitares Do Salvador Há um A um Caminho Só Só Confia em Deus Que Ele Que Ele sempre Te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca Falhará Confia em Deus Confia em Deus E a negra nuvem Passará Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus E a negra E a negra nuvem E a negra nuvem Passará E a negra nuvem Não Duvides Mas confia Confia em Deus Oh Não Duvides Mas confia em Deus Amém 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 Amém.